A gente se conheceu num café que tinha aqui em frente à praça no edifício Paquita, um café do Olivier Anquier. Foi no domingo. Foi em um brunch e a gente se conheceu por um amigo em comum, na verdade. Mas sem combinar, foi por acaso. O Beto tinha conhecido ela há uns 15 dias atrás numa festa de uma outra amiga e a gente se encontrou, eles se encontraram por acaso e aí ela me apresentou o Beto e tal. Foi engraçado que eu tava na mesa com o pessoal amigo meu, aí vocês sentaram na mesa de trás, né? Aí eu virei a cadeira e a gente começou a conversar. E aí tem um desdobramento disso. A gente se conheceu, enfim, a gente foi se relacionando e tal, aí a gente casou, aí depois a gente casou e a gente falou, bom, nós vamos morar onde, né? Aí vem procurar em São Paulo um lugar que a gente possa conviver com criança. É, eu carioca, impossível imaginar um lugar. Como é que eu vou ter um filho longe da praia e que não tem uma pracinha no Rio, tem uma pracinha a cada esquina. E aí precisava ter uma praça e a gente acabou escolhendo um lugar pra morar perto daqui. É, por causa da praça também, por causa da gente se conhecido aqui, tem esse aspecto também, a gente se conheceu aqui, enfim. E a gente andava no bairro depois, né? O bairro e a praça foram fazendo parte da nossa história, da nossa vida mesmo.